Hoje é quarta, 20 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias que será também com o pré-jogo de Botafogo e Ceilândia, hoje pela Copa do Brasil. Início do nosso sonho, acho que é o título mais palpável que o Botafogo pode ter na temporada de 2022. Estádio Managarrin já com grande presença de botafoguenses, todos os detalhes a respeito desta peleja do Glorioso. Mas eu vou abrir o vídeo daqui a pouco, após a nossa vinheta, para falar do caso ontem do segurança na chegada do Botafogo lá em seu hotel. O Alvinegro divulgou uma nota oficial e eu também quero falar sobre esse tema, deixei aqui para conversar com vocês dentro do vídeo, que eu acho que é muito mais fácil. Coloquei algumas coisinhas no Twitter e também no Instagram, mas aqui no canal é muito mais fácil para a gente conversar. Esse nosso conteúdo que está em nome de OneFootball, se você quer acompanhar tudinho da Copa do Brasil, OneFootball é o seu lugar. Você vai clicar no link que está aqui na nossa descrição, vai baixar o aplicativo, eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Você tem notícias, você tem jogos ao vivo do campeonato alemão, do campeonato japonês e cada download vocês ajudam o canal deste careca que eu vos falo. Então se você ainda não baixou o baixo, eu tenho certeza que você vai curtir bastante. OneFootball é nosso parceiro e eu recomendo, hein? Lembrando a nossa agendinha aqui do canal, hoje teremos almoço com o TF, já que o jogo será apenas às 21 horas e 30 minutos, teremos o nosso segundo vídeo aqui do dia, ali por volta de 1, 2 horas da tarde. E claro, 23 horas e 30 minutos, estarei de volta com a nossa live pós-jogo. E o Thiago Quintela vai fazer esse vídeo comigo aqui, a nossa live pós peleja Botafogo e Ceilândia. E o Botafogo ontem, às 10h30 da noite, divulgou uma nota em sua página no Twitter a respeito da ação que aconteceu ali com segurança na chegada da delegação botafoguense no seu hotel. Vou ler aqui a nota do Botafogo e depois vou dar a minha opinião a respeito desse assunto. Estamos muito felizes com a recepção da torcida em Brasília. São gestos como este que nos fazem crescer cada vez mais como clube. Em relação ao incidente que ocorreu no hotel envolvendo a segurança, estamos atentos a sempre melhorar os processos do clube. Para que não haja qualquer desconforto, há aqueles que acompanham e apoiam o Botafogo em todos os lugares. Sempre com o intuito de garantir a melhor interação possível com respeito e dentro dos limites, para que todos possam aproveitar ainda mais esses momentos. Sigamos. O que aconteceu inaceitável? Um torcedor ser empurrado, outro torcedor tomar uma cotovelada. Isso é inaceitável. Não dá para você achar que isso é normal. Houve vários relatos nas redes sociais a respeito de outros momentos de, digamos que, quase agressão, empurrões do mesmo segurança. Botafogo tem que sim tomar uma atitude. E também não apenas tomar uma atitude. Mostrar para os outros que estão lá no alvinegro, como eu trouxe aqui recentemente no canal, houve ali um aumento no quadro de seguranças contratados pelo clube, fazer uma reciclagem. Mostrar que o torcedor é intocável. Você não pode agredir um torcedor que quer um autógrafo, que quer tirar uma foto, que está ali festejando. Muitos pedem a demissão, outros pedem que apenas aconteça uma reciclagem. O que aconteceu ontem não pode passar despercebido, porque daqui a pouco muitos torcedores não vão querer mais ir nas portas dos hotéis, não vão querer ir aos aeroportos, não vão querer simplesmente estar ali com os jogadores, porque podem ser empurrados, podem ter os seus celulares jogados ao chão, podem ter ali qualquer coisa acontecendo. Não dá para você achar que o que aconteceu ontem na porta do hotel e com muitas pessoas filmando, isso é normal, porque não foi normal. Espero que vocês tomem uma atitude séria, uma atitude exemplar a respeito desse fato. E que nunca mais eu tenha que vir aqui ao canal, ou que outros amigos tenham que ir aos canais deles, ou nas redes sociais, para a gente reclamar sobre isso. Porque é inadmissível que um torcedor seja agredido. Pelo menos é o meu ponto de vista. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o pré-jogo de Botafogo e a equipe do Ceilândia. Hoje, Botafogo e Ceilândia, às 21h30min, partida pela Copa do Brasil pela terceira fase. Teremos dois jogos e de volta, a equipe que tiver ali o melhor saldo de gols passará para oitavas de final, e ali nós teremos um novo sorteio. Na minha opinião, é a competição que o Botafogo tem mais chances nesse ano. É aquela competição onde o Botafogo pode chegar um pouco mais longe, já que é um torneio de mata-mata e com o time encaixando, você pode enfrentar qualquer outro adversário e você vai ter ali uma igualdade. O Ceilândia é uma equipe pequena do futebol brasileiro, mas o Botafogo tem que entrar respeitando-a. Para conseguir o quê? Avançar para a próxima fase. Hoje nós não teremos Gatito Fernandes, Cuesta e Oyama. Gatito segue com problemas no joelho, Cuesta já jogou pela equipe do Internacional e Oyama pela equipe do Mirassol. Lucas Fernandes, Gustavo Sauer e Tieti foram relacionados pela primeira vez. O Botafogo ainda tem aquela situação de qual time jogará. Na minha opinião, acho que o Botafogo deve ser Diego Loureiro, Saravia, Felipe Sampaio, Cano e na lateral esquerda, Daniel Borges. O meio campo, Patrick de Paula, Romildo ou Tieti. Pode ser que Del Pies atue. E agora o novo nome do Romildo, né? Porque o Tieti praticamente não treinou com a equipe comandada pelo técnico Luiz Carlos. Pode colocar ali o Patrick de Paula e o Romildo jogando ali no meio campo. Nas extremas, você deve ter ali, talvez, a mesma coisa que aconteceu no último jogo. O Diego Gonçalves jogando, que não foi muito bem, jogando pelo lado direito. O Vitor Sá pelo lado esquerdo. E ali no meio, talvez, Shai e Erisson. Praticamente a mesma equipe que venceu o Ceará no último domingo lá no Castelão. O jogo de hoje terá transmissão da Rede Globo para boa parte do país, além do Sport TV e também do canal PFC. Quem apitará o jogo de hoje será o árbitro Braulio da Silva Machado, da Federação Catarinense. O Braulio da Silva Machado, na sua carreira, já apitou 10 jogos no Botafogo, com 6 vitórias alvinegras e 4 derrotas. E hoje nós não teremos VAR na Copa do Brasil. Não tem VAR nesta fase da competição. Para falar um pouquinho sobre o Ceilândia, chama o meu amigo Léo Dantas com todos os detalhes do nosso rival. Vale aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos falar do Gato Preto, o apelido do Ceilândia, equipe do Distrito Federal que enfrenta o Botafogo quarta-feira na Copa do Brasil e que é uma das grandes zebras da competição até aqui. Nas fases anteriores, eliminou Londrina 2x0 em casa e Havaí 2x1 em Florianópolis. Esse jogo contra o Havaí não dá para usar muito de parâmetro. Choveu muito, o gramado virou piscina. Então mudou muito a dinâmica da partida. O Ceilândia é o atual bi-vice-campeão do Campeonato Candango. Na última decisão perdeu para o Brasiliense, perdeu uma e empatou a outra. E na Série D do Campeonato Brasileiro, no último fim de semana, estreou vencendo o Costa Rica do Mato Grosso do Sul por 1x0. Peguei vários melhores momentos de jogos da partida no Campeonato Estadual para acompanhar. Li alguns colegas jornalistas do Centro-Oeste. O que a gente pode concluir? Primeiro, o treinador da equipe, o Adelson de Almeida, é o mestre das variações. Joga muito assim, variando a equipe dentro das partidas, dependendo do resultado e do contexto, e também de uma partida para a outra, dependendo do adversário. Então muito do que eu disser aqui pode não acontecer, dependendo da leitura que ele tiver do Botafogo. Fato é que ele consegue então ter o elenco na mão para fazer essas muitas mudanças. 4-3-3, 4-4-2 e até 3-5-2. O time usa muito os lados do campo, tem uma boa saída em velocidade e os laterais, alas ou pontas, dependendo do esquema, vão até a linha de fundo e cruzam muito na área para os atacantes usarem a bola aérea. A maioria dos gols do Ceilândia nasceram em jogadas de saída em velocidade pelo lado e boa parte deles com esse cruzamento na área em vez da troca rápida de passes pelo chão. O lado mais forte do Ceilândia é o lado direito porque ele tem uma dobradinha. O Gabriel Vidal, que é zagueiro de origem, costuma virar lateral. Isso libera o lateral para virar a ala, o Christian. Então normalmente isso acontece quando o time vai para o 3-5-2, né? E aí você tem essa mudança adiantando os jogadores de posição ali do lado direito. Isso faz esse lado produzir muito e sofrer pouco. No meio são dois volantes defensivos de muita contenção, de muita marcação, que fecham muito bem o espaço. E no meio ofensivo o time cria muito pouco. Tinha um bom jogador por ali, o camisa 10, o cabralzinho, baixinho, bom de drible e muito bom na finalização de longa e média distância. Só que ele foi para o Brasiliense depois do campeonato estadual. Então isso tende a fazer com que o Ceilândia use menos ainda o meio campo. Já usava pouco mesmo tendo um bom camisa 10 e agora deve usar menos ainda porque não conseguiu fazer essa reposição no mercado ainda. Lá no ataque temos o experiente Romarinho, que foi o grande destaque do time nessa campanha até aqui, tanto no estadual quanto na Copa do Brasil. E dois centroavantes que foram contratados de times menores do Campeonato Candano. Watchmen e Pitinho. Eu imagino que o Watchmen vai jogar e não, não é o personagem do cinema. Mas o Pitinho fez o gol contra o Costa Rica no fim de semana. Como eu falei, a equipe perdeu alguns jogadores importantes, né? Citei o cabralzinho. Foram três perdas, todas para o Brasiliense. Cinco contratações, mas esses jogadores ainda precisam de tempo para se adaptar e para pegar em trozamento. E entre os titulares, um desfalto importante vai ser o zagueiro Igor, que foi expulso contra o Avaí na fase anterior. Está suspenso, não joga. Esse é o Ceilândia do Distrito Federal, o adversário do Botafogo nessa quarta. Bom jogo! E para contar um fato histórico, chamo meu outro amigo, Leozão Memória Alvinegra. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leo do canal Memória Alvinegra e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Botafogo e Ceilândia, Ceilândia e Botafogo. Logo de cara quero dizer para vocês que foi muito difícil fazer qualquer tipo de pesquisa, mas consegui trazer alguma coisa aqui para vocês. É a primeira vez que Botafogo e Ceilândia se enfrentam. O Botafogo que vai para Brasília jogar no estádio Mané Garrincha contra a equipe do Ceilândia. Não preciso dizer o peso do nome desse estádio para o torcedor do Botafogo. Quem é botafoguense sabe e entende qual é a história por trás do nome desse estádio, o que representa, qual jogador esse estádio está representando. E o Botafogo já foi campeão no estádio Mané Garrincha. Foi em 2015, quando o Botafogo venceu por 2x1 o ABC. O ABC mandava a partida, mas resolveu levar o jogo para Brasília, para o estádio Mané Garrincha. Com a vitória por 2x1, com gols de Roger Carvalho e William Arão, o Botafogo foi campeão da Série B com rodadas de antecedência. Também em Brasília, o Botafogo já enfrentou o Gama, também já enfrentou o Brasiliense, mas não é sobre esses dois clubes que eu quero falar com vocês aqui. Todo mundo já sabe o peso do nome do Garrincha no estádio, o peso do Garrincha para os nossos corações alvinegros, mas tem um jogador que até tentou voltar para o Botafogo depois que saiu em 2000, mas não conseguiu e acabou indo jogar no Botafogo DF. Túlio Maravilha. Túlio, artilheiro do Botafogo, ídolo do Botafogo, campeão brasileiro em 1995, até tentou voltar outras vezes ao Botafogo, mas não conseguiu, mas foi no Botafogo de Brasília, no Botafogo DF, que ele também marcou alguns golzinhos desses mil que ele marcou na carreira. Eram essas as curiosidades que eu queria trazer para vocês. Obrigado por terem me dado essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Valeu, TF. Grande abraço. Valeu. Fui. Eu espero que o Botafogo repita a atuação, faça a mesma coisa que fez no jogo contra o Ceará. O time evolua? Claro, não tivemos muitos treinamentos, só ontem no estádio Newton Santos que o técnico conseguiu fazer alguns ajustes e agora é assim, né? Quando você tem jogos sucessivos, poucos treinamentos você conseguirá. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer hoje dentro de campo. E para a gente matar aqui o nosso pré-jogo barra giro de notícias, chamo o meu amigo Pedrão, falando um pouquinho de Botafogo e Ceará e também de Botafogo e Ceilândia, porém em inglês. Falei, Pedrão. Hey, Thiago. Thank you so much for having me on again. Botafogo won its first match in the Brazilian Championship against Ceará, which is a very tough team to beat away. We played at their home and we won 3-1. Ederson scored two goals and Victor Sá scored the first goal, his first goal with the Botafogo jersey. Botafogo started ahead with the Victor Sá goal and then Ceará tied and almost scored their second goal. But somehow we kept the ball off thanks to the saves of Diego Loreto and the team started to slowly come back together again and playing like a team. And then during halftime, Luis Castro made some changes and the team just played so much better. So much so that we scored two more goals and took away the three points that we really needed because we lost the first game against Corinthians at home. Botafogo will play Wednesday against Ceilândia for the Brazilian Cup. It's a very important tournament in the country that leads directly to the Libertadores Cup. If you don't know my channel, please go check it out at Glorious Botafogo here on YouTube and on Twitter because I'm there a lot. And thank you so much, Thiago. Thank you for having me on again one more time and good luck on your new modeling career. É isso, queridos, é isso, queridas. Mais um vídeo chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Mais tarde, estarei de volta com o nosso Almoço com o Tef e, claro, 23 horas e 30 minutos, a nossa live pós-jogo aqui no canal. Tamo juntos? Fogo neles. Pra cima deles de fogão. Sempre fogão. Valeu, galera. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri